Tá, é o seguinte pessoal, esse vídeo aqui não vai ter nada de edição nem nada do tipo. Eu tava assistindo o vídeo aqui, eu acabei de lançar um vídeo há 17, 18 minutos atrás e eu acabei de ser informado que o primeiro item foi lançado, gente. O primeiro item que seria essa touca aqui, eu já tô com a touca. Então, como é que vai ser? Esse site aqui eu vou deixar abaixo na descrição, vocês vão colocar esse código aqui, beleza? E depois disso vocês vão receber o item, mano. Simplesmente assim, eu já consegui aqui, mas vocês vão receber. Então, vou deixar aí pra vocês embaixo na descrição, mano, já todo mundo aí coloca, entra no site, deixa no site e o código embaixo na descrição ou entrando, colocando aqui e receber o item, mano. Não esquece de passar no canal da noobzinha que eu tinha falado aqui sobre e tal. Se quem assistiu esse vídeo aqui já sabe, mas quem não assistiu ainda, assiste, mano, e tudo mais que vocês vão ver como eu fiz skins e tudo mais. E é isso, mano.